O corpo da criança foi encontrado nesta área de Matagal, entre os bairros Parque Petrolina e Residencial Bernardino, na cidade de Petrolina, Sertão Pernambucano. Mariana Souza Santos tinha apenas 11 anos e desapareceu na tarde do último domingo. A menina só foi encontrada nesta segunda-feira. O irmão do padrasto dela confessou ser o autor do crime. A vítima foi estuprada, inicialmente estuprada, por dois dias e depois morta, asfixiada. O autor confessa todo o fato. Francinaldo José da Silva, que já possui passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas, contou em depoimento como tudo aconteceu. Mariana foi assassinada com requintes de crueldade. Ela foi estuprada por dois dias e morta por asfixia. A polícia civil pediu a prisão preventiva dele. Preso em flagrante e a polícia civil já fez a sua parte, representando pela prisão preventiva do mesmo. O corpo da criança foi sepultado na manhã desta terça-feira.